O período de festas e confraternizações já começou. Tempo de reunir os amigos e comemorar o ano que está encerrando. Mas, se festejar é bom, acordar com aquela ressaca no dia seguinte não é nada legal. Quem já sentiu o mal-estar causado pelo abuso do álcool sabe muito bem disso. Da depressão, da ânsia de vômito, da vontade de fazer nada, tudo é preguiça. Depois que eu tenho aquela bebedeira lá, vem aquele desânimo, preguiça, sono, não tem fome, aquela vontade só de vomitar, pegar pra fora o que você bebeu. Eu tive dor de barriga, vomitei muito, dor de cabeça, dor no corpo todo, estava mole, fria, gelada. A ressaca é uma síndrome causada por uma série de alterações causadas pelo álcool, geralmente no seu consumo mais agudo, uma grande quantidade de uma vez, e que afeta vários órgãos do nosso organismo. Os sintomas típicos da ressaca, como a dor de cabeça e a náusea, indicam que o organismo reagiu mal ao excesso de álcool. A substância irrita o estômago e provoca a gastrite aguda, além da inflamação do fígado e do pâncreas e a alteração do sistema nervoso. Mesmo sabendo dos riscos, tem muita gente que não abre mão das bebidas alcoólicas nesta época do ano. Para essas pessoas, o cuidado com a alimentação é fundamental. Se a pessoa cobre alguma coisa, especialmente alguma coisa gordurosa, retarda um pouco a absorção do álcool, e com isso, aquela grande quantidade de álcool que vai pra circulação de uma vez, ela fica amenizada. O especialista alerta para outro ponto importante, a hidratação. Ela também ajuda a amenizar os efeitos do álcool. A hidratação não deve ser considerada, por exemplo, que chope vai estar te hidratando. O chope, o álcool do chope, ele vai estar te desidratando. Então você precisa tomar água, ou suco, ou bebidas que não contêm o álcool, numa quantidade grande, para evitar que você tenha esses sintomas que são relativos à desidratação, como a dor de cabeça e a dor de estômago, por exemplo. O chope, o chope, o chope.